Olá amigos, aqui quem fala é Quirino Cordeiro, eu sou secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do governo federal. Eu venho aqui convidá-los a todos para que participem do curso internacional sobre prevenção ao uso de drogas nas escolas. Esse curso é uma realização do capítulo nacional do ISAP e também do movimento FreeMind e que tem por objetivo a capacitação de educadores para que eles possam trabalhar na prevenção de drogas na sua realidade escolar. Esse curso é de grande importância porque é baseado, todo ele, em evidências científicas. Essa realização conta com o apoio incondicional do governo federal, da nossa secretaria, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Então, eu reforço aqui o convite para você, educador, que se inscreva e que realize esse curso para que você possa ter cada vez mais ferramentas para trabalhar na área de prevenção ao uso de drogas na sua escola. Um grande abraço a todos.